Vamos mostrar para vocês os materiais recicláveis que a gente pega aqui no Recanto dos Guerreiros. E a gente fechou aqui com o síndico, já faz algum tempo, para estar pegando o reciclado desse condomínio. Todo reciclado do condomínio pertence a nós. Talvez você tenha vontade ou tenha o interesse de catar reciclados nos condomínios e você não sabe como é que vai ser esse material, se vale a pena, né gente? É isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Está aqui os materiais, como vocês estão vendo. Só um material reciclável, aqui a garrafa peste. Está tudo misturado, gente. A gente vai ter que separar daqui a pouco aqui. Tem uma escadinha aqui, gente. Não sei se funciona, ó. Funciona, né, Geno? Olha aí, gente, para você usar no seu bazar. Não dá, gente, para você usar no seu bazar? Com certeza. Ali você quer pegar uma coisa mais alta, gente. Olha aqui, ó. Verdade, gostei dela, hein? Gostou, Geno? Oxe, amei. Essa daqui já não vai para sucata não, né, Geno? Não, não. Essa daqui vai ser minha. Bom, gente, tem mais aqui dentro do carrinho. Mais reciclável, já. Papelão, papel misto. Todo tipo de material, gente. Ó. Ferro. Esse carrinho aqui, gente, eu vou deixar ele aqui do lado para estar colocando coisa dentro. Olha, gente, ventilador, ó. O ventilador árduo. Está quebrado aqui o pescoço ou está descolado só, né, gente? Ó. Vocês estão vendo que está chovendo um pouco, né, gente? Está chuviscando. Geno está aqui debaixo da sombrinha me filmando, beleza? Vamos lá. Vamos continuar mostrando para vocês aí os materiais que tem no condomínio Recanto Guerreiro. Olha aqui, gente. Ó. Aqui é todo um tipo de material, está misturado. Olha, gente. Está vendo? Ó. Esse prástico aqui é R$2,20 o quilo. Garrafa pé que é R$2,50 o quilo. Jornal, se estiver em boas condições, fardado, é R$2,00 o quilo. Se não, vai ter que vender assim junto com papel misto. É R$0,20 o quilo, pelo menos a última vez que a gente vendeu. Latinha caiu bastante, está em torno de R$5,00 o quilo, tá, gente? Aqui, ó. Tem bastante latinha, ó, como vocês estão vendo. Ó. É um material bem limpo, tá, gente? É um material que realmente vale a pena. Porque é um material que fica guardado para você, tá, gente? Aconteça o que acontecer. O material está aqui, ó. Faça sol ou chuva. Como está chovendo, né? É nosso. Está aqui, ó. Mais material, gente. Caixa aqui também caiu bastante o preço. Mas tem bastante, a gente tem que estar coletando. Querendo ou não, é dinheiro. Isso daqui, ó, gente. Isso aqui parece um isopor, né, gente? Uma espuma, mas não é. Isso aqui é sacolinha colorida. É R$1,00 o quilo disso junto com isso aqui, ó, gente. Esse material, esse aqui, é o mesmo, tá, gente? Estão pagando para a gente R$1,00 no quilo. Aqui, gente. Tem mais, ó. Material aqui, ó. Ó. Mais latinha, ó. Latinha pra caramba. Ó. Mais material aqui, tá cheio. Ó. Tem uns cacos de vidro que a gente não vende, né, gente? Faz doação. Mas algumas garrafas dessas aqui, ó. Dá para vender pela unidade. Por exemplo. Essa daqui mesmo, ó. Tem um monte aqui, ó, gente. Tem muita, gente. É muita. Ó, tem mais. É R$0,50 a unidade dessas garrafinhas aqui de Ambev. De 300ml, gente. É litrinho chamado, né? Tem bastante aqui, ó. Tem mais, ó. Qualquer tanto aqui, ó. Tá vendo, gente? Tá aqui o nosso material, ó. Garrafa teta, ó. Mais latinha. Tá tudo misturado, né, gente? Ó. Tá vendo? Ali, ó. Tem um bag de caco. Já ele mostrando para vocês. Aí aqui mais material, gente. Muito material. Ó. Oba! É mais latinha, gente. É só latinha, gente. Veja. Nossa, tá certo. É muita latinha. Gente, o pessoal aqui não perdoou, não, tá? Olha aí, gente. Olha aí, ó. Olha, gente. Dá uma olhada nisso. Olha, gente. Que maravilha. Ó. Só latinha, gente. Ó. Só latinha. Ó. 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 Ó, gente. Ó. Vocês estão vendo? Nossa, tá vendo? Não é uma benção um negócio desse? Nossa. A gente tá pensando em juntar essas latinhas e os não ferrosos pra tá vendendo no ano que vem, pra pegar o melhor preço, né? Porque geralmente no final do ano cai muito os preços dos reciclados, gente. Cai mesmo. É geral. Isso é normal. Quando chega ali janeiro, fevereiro, começa tudo de novo subir os preços, valorizar os material e a gente começa a ganhar um bom dinheiro. Mas é isso aí, gente. É os materiais que vocês vão usar. Opa. No condomínio, gente. Ó. Tem mais aqui, ó. Olha, gente. Aqui tá tudo cheio, ó. Ó. Tá vendo, gente? Tudo material bom. Tudo material de primeira, gente. Como vocês estão vendo aqui, ó. Ó. Isso aqui é garrafinha, gente. Na verdade é PP, mas a gente vende junto do P e AD. Esse tipo de material aqui, ó. Pota de sorvete. Tudo isso aqui, ó. É R$2,30, ó. Pazinha assim, ó. Tudo R$2,30 aqui. Olha aqui, gente. Mais material, ó. Como vocês estão vendo. Gente, isso daqui vai estar tudo cheio de latinha aqui pra dentro. Tudo cheio de latinha, de material. Dá uma olhada nisso. Aqui também, ó. 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 Bom, gente. Toda semana a gente pega esses materiais aqui, ó. Olha aqui no chão também, ó. Mais. Ó. Essa lona aqui, gente. Isso aqui é R$1,00. Olha pra isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Nossa. Gente, Jane, aqui vai dar uns 10 kg ou mais. Vai mesmo, Tassisi? Olha, gente. Dá uma olhada. Tem mais material aqui embaixo, ó. Latinha. Mais, ó. Gente, tem mais material aqui. Aqui, ó. Estão vendo? Ó. Olha, gente. Garrafinha. Garrafinha. Fora os elétricos, fora as outras coisas que a gente pode encontrar aqui no meio, gente. Tem muitas coisas bacanas que vêm nos condomínios. Porque no condomínio, todos os moradores, quando vai se livrar de qualquer coisa ali da casa deles que tá incomodando, que eles não querem mais, que não serve mais pra eles, eles colocam aqui pra gente. É televisão, é geladeira, é fogão, gente. Daqui de dentro sai de tudo. Por isso que eu digo pra vocês. Faz um cartãozinho aí e sai entregando nos condomínios pra você estar pegando condomínio como esse, gente. Pra você estar ganhando dinheiro fixo. Isso daqui, acontece o que acontecer. É nosso. Ninguém mexe aqui. A gente agenda ali, toda semana vem buscar. Às vezes, a gente vem duas vezes aqui por semana pegar material desse jeito. Como agora tá no final do ano, né? O pessoal gasta mais, gente. Eu acredito que a gente vai ficar vindo aqui duas vezes por semana. E a gente sempre vai estar mostrando pra vocês os nossos materiais, gente. Pra você se alegrar, pra você ter uma solução aí na sua vida pra ganhar dinheiro com reciclagem. Porque reciclagem dá muito dinheiro e é de graça. Tem mais aqui, ó. O ventilador aqui jogado no chão, ó. Aqui, ó. Mais latinha, ó. Tá vendo? Mais latinha. Ó, outro ventilador jogado aqui, ó, gente. Ó. Tira a cobre, né, gente? Tira a peça. Pô, gente, isopor a gente não vende. Isopor a gente não vende. Qualquer material que tiver aqui junto, desse reciclado, que a gente não tem onde vender, a gente não leva pra casa. O que é que a gente faz? A gente coloca lá nas encheiras lá fora. E lá fora a prefeitura recolhe e ali dá o destino correto pra os materiais que a gente não tem comprador. Bom, gente, é muito material, gente. Muito material bom mesmo. É perigoso nem caber dentro da Kombi. A gente ainda tem que colocar no bagageiro ainda. Eu só acho que não vai caber não, gente. Eu acho que não vai não, Tassi. Não, cabe não, gente. Muito bom. Olha aí quanto material, gente. Um material muito bom. Olha ali, Tassi com ouro na mão. Opa! Gente, não esquece de deixar aquele likeão pra gente, tá? Um joião! Nossa! É muito bom. E você que tá chegando aí, gostar dos nossos vídeos, se inscreve aí também. Deixa o sininho ativado. É bom, gente. Vocês verem os nossos vídeos. Nossos vídeos. A gente sempre tá ensinando. Como ganhar um dinheirinho extra com recicragem, né, Jair? Isso, a filha me cumprimentou. É bom demais, gente. Sempre um dinheirinho extra. E também virar também uma renda fixa. Imagina você aí com três condomínios como esse. Você não precisa mais trabalhar pra ninguém. Você não precisa mais catar recicragem nas ruas. Você só vai ficar só nisso. Só com condomínio. Você faz o seu horário. Você vem pegar o dia que você quiser. Isso. Por isso que eu digo, gente. Vale muito a pena trabalhar em condomínio. Vale muito a pena. Com certeza, Tassi. Olha que tanto de material. Chovendo, fazendo sol. A nossa alegria é a mesma. Esses carros aqui a gente faz doação. Tem comprador, gente. Tem comprador pra isso. Mas vai pagar muito barato. Ah, a gente tá feliz assim fazendo doação. Tem pessoas que compram essas garrafas aqui de Hancock. Aqui tem bastante. Paga até 20 centavos na unidade, gente. Só que é difícil de achar esses compradores. Quando a gente junta bastante, que vai vender. Aí não acha. Cadê o cara que comprava as garrafas de Hancock? Ah, viajou. Ou se mudou, entendeu? Aí por isso, gente. Pra gente não tá tendo dor de cabeça com isso. A gente prefere doar tudo. A gente só separa aqui aquelas garrafas que dá pra vender mesmo por unidade. Que é a garrafa de pinga. Tem garrafa de vinho. Tem algumas garrafas também daqueles vinhos grandes assim, né, gente? De litrão, de cinco litros. E por aí vai. Tem potinho também, aqueles potinhos de conserva. Também dá pra vender por unidade. Beleza? Mas é isso aí, gente. Tá quase acabando. Bom, gente. Aqui não cabe mais nem vento. Já lotou a cobre todinha. Aqui, ó. Tem mais esse bag. Tá vendo aqui, ó, gente? Tem latinha, tem tudo aqui. Muito material, gente. Tudo misturadinho aqui, ó. E esse outro bag aqui, ó. Mesma coisa, ó. Aqui, ó. Cheio de latinha, cheio de coisa, ó, gente. Ó, gente. Eu gosto de estar mostrando isso daqui, ó. Isso daqui é sacolinha cristal. É a loninha, preçada. É R$2,20 aqui em Maringá o preço. Onde eu vendo. E aqui é a mesma coisa. Só que aqui é colorido, tá, gente? É sacolinha preçada também, colorida. Aqui é R$1 o quilo. Vamos colocar esses dois bags pra cima. Pra gente fazer a limpeza aqui do setor. E ir pra cá. Como vocês estão vendo aí, terminamos nosso serviço. Bom, gente. Aqui embaixo, vocês estão vendo aqui o seu sopô? A gente vai colocar lá fora, nasce lixeira. Pra a pressão que eu não tá levando. Ali em cima os dois bags. É material bom. E aqui, ó. Tá vendo aqui, tá bem? Aqui é material que não tem condição de vender na reciclagem. A gente vai colocar também lá fora, nas caçambas. Se você tem vontade de catar aí em condomínio fechado, vai em frente. Você não vai ter nada a perder. A não ser a ganhar. Você vai ter, é muito do lucro. Vai ter 100% lucro. Gente, o vídeo foi esse. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.